Grande e poderoso Deus, obrigado por mais este dia, Senhor, aleluia, louvado seja sempre o seu santo e sagrado nome. Aí dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, Vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor, que fez subir, e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor, e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, e até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal, e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas, nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adúlteros e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm-se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas. Eis que lhes darei a comer a lozna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos as palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração, no fim dos dias entendereis isso mais claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas, se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-lhe alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Por ventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras, em meu nome dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam, que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiúça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar esse povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo qual é o peso do Senhor, então lhes dirás, vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo que disser peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu companheiro, e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhes servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, o que te respondeu o Senhor, o que falou o Senhor. Mas porque dizeis peso do Senhor, assim o diz o Senhor. Porque dizeis esta expressão, peso do Senhor, havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós, e a cidade que vos dei a vós, e a vossos pais, tirarei da minha presença, e porei sobre vós, perpétuo, opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Aqui nós vemos a forma como a grande maioria das pessoas tem usado a palavra do Senhor, de forma a fazer com que o povo acabe por não aceitar mais a palavra do Senhor. Como se aquela palavra do Senhor fosse apenas uma falácia, porque ela é muito mal usada pela maioria desses que se dizem profetas. A grande maioria vai, simplesmente, adula, mas adula com o objetivo de ganhar um dinheiro, com o objetivo de ser, enfim, de ter uma melhor, uma condição melhor de vida para com aquele a quem está levando a tal palavra. Ou seja, aquele profeta, ele está apenas levando a mensagem da caixinha de promessa. Todos vocês sabem como é que é a mensagem da caixinha de promessa. A mensagem da caixinha de promessa não admoesta, não corrige, não repreende, não exorta. A mensagem da caixinha de promessa apenas passa a mão na cabeça, tranquiliza e diz que tudo vai bem. Tudo vai bem, mas o inimigo se aproxima, você não está vendo. Por que você não está vendo? Porque você não ouve os sinais, você não ouve o barulho do vento que anuncia a tempestade. Você não ouve o barulho das rodas da carroça que correm desabalada a carreira rumo à tua fortaleza e, consequentemente, essa carroça cheia de homens e soldados vão destruir a tua cidade. Bem, é lógico que existem coisas que nós vamos encontrar de verdadeiro, na grande maioria desses mesmos que estão brincando. Porque Deus, às vezes, usa a eles também, porque Deus pode usar até a mula. Então, não vai usar também um safado. Só que ele usa esse safado de forma a que você possa entender que Deus permite a esse safado que chegue para ti e que te dê uma palavra e que te engane, que te iluda, que te coloque no caminho errado. Nós vimos isso acontecendo quando a Dilma, presidente, recebeu um grupo de pastores e pastoras e foram todas em Brasília e lá oraram por Dilma e botaram a mão na cabeça da Dilma e falaram para a Dilma que estava tudo bem e que estava tudo maravilhoso e tal. E não lembro de nenhuma dessas pastoras, usando uma palavra de exortação, colocando o governo da Dilma no lugar que lhe era devido. Ou seja, mostrando a Dilma que o que ela estava fazendo era inadmissível, porque estava destruindo toda a nação. Bom, as consequências daquilo nós estamos vendo. Nós estamos com o país praticamente falido, porque naquele momento foi dito a Dilma pelos próprios pastores, pelas próprias pastoras, pessoas que estavam se utilizando da capa de profeta para dizer a Dilma que tudo estava bem, que Dilma fazia um governo adequado e que Dilma estava conduzindo o povo de forma adequada. Ou seja, que Dilma teria dias prósperos para o futuro. Pois então, nós vimos que os dias prósperos que foram, aspas, profetizados naquela ocasião resultaram em 20 milhões, praticamente, de desempregados. Inúmeras empresas fechadas, o país no caos e, enfim, tudo o que não presta, nós estamos vendo à nossa volta. Ainda ontem estava vendo um vídeo de uma menina, uma jovem menina, menina talvez com 18 anos, coisa assim, bastante jovem, bonitinha, e ela foi pega, roubando numa favela no Rio de Janeiro e foi pega pelos bandidos, pelos chefes da turma que cuida daquela favela. E aí um deles disse para ela assim, mas você não sabia que não podia roubar aqui? Porque ela estava roubando, né? E ela disse que sabia. Daí eles mandaram ela colocar a mão para frente e atiraram nas duas mãos dela. Veja, aquilo que foi dito a Dilma que tudo estava bem, não mostrou a Dilma que isso viria a acontecer. Ou seja, você acha que Deus mandaria uma mensagem de que tudo está bem quando isso tudo está às portas para acontecer? Não, não mandaria. E vocês vejam, quem é que está fazendo a lei? Quem está fazendo a lei são os bandidos. Por quê? Porque esses partidos aliados aos partidos que estavam juntamente com a Dilma, mandando no Brasil, com a Dilma, com o PT e tal, mandando no Brasil, que é justamente o PSOL e outros partidos mais, PCdoB e tal, eles são os partidos que defendem justamente o coitadismo. Você quando olha na palavra de Deus, você vê algum sinal de coitadinho? Quem é coitadinho para Deus? Você vê Deus passando a mão na cabeça do pobre, do rico, da criança, do velho, do doente? Não, você não vê Deus passando a mão na cabeça de ninguém. Porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Para Deus, todos nós somos varões valorosos. E o varão valoroso é aquele que, mesmo na dificuldade, levanta e vai à luta. Ora, se você é um varão valoroso, levante e vá à luta. Mostre do que você é capaz. Ore agindo. Ou seja, diga, Senhor, eu quero ser médico. E vá fazer uma faculdade decente. Vai estudar. Não conte com nota que o professor vai te dar. Conte com a nota que você vai adquirir, por conta do estudo através do qual você vai se dedicar, para poder fazer aquela faculdade decentemente. Ou seja, você quer um emprego? Senhor, eu quero um emprego. Você já orou, agora haja. Vai à luta. Leva o teu currículo, distribui. Fala com um, fala com outro, fala com o patrão. Para na porta da empresa, pergunta. O senhor não está precisando de alguém para trabalhar aí? Como era feito antigamente. Hoje, todo mundo espera que se bata a porta e diga, tem alguém aí? Será que alguém aí está precisando trabalhar? Eu estou precisando de um empregado lá na minha empresa. Agora, eu te pergunto, você acha mesmo que um patrão, quando precisar de um empregado, vai sair procurando de casa em casa, batendo nas portas e perguntando se tem alguém desempregado naquela casa? É claro que não. Então, se você não orar e não agir, você não terá aquilo para o que você pretende dizer que está orando. Então, nós devemos lembrar que a falsa profecia, ou o falso profeta, está encaminhando o povo para a desconfiança de que a palavra de Deus seja fiel e verdadeira. Ou seja, está afastando o povo realmente de Deus. Porque Deus, ele não é Deus de longe. Ele é Deus de perto e de longe. A mão dele nunca está encolhida. Ou seja, ele pode te alcançar onde quer que você esteja. Os olhos dele e os ouvidos dele não estão fechados ou tapados de forma que ele não possa ouvir. Onde quer que ele esteja, ele te vê, ele te ouve. Ainda que você esteja no mais profundo do oceano. Ainda que você esteja na mais alta montanha. Ainda que você esteja na mais profunda cova. Lá no mais íntimo da terra. Lá dentro daquela cova onde você vai buscar o diamante, que é a parte mais profunda da terra. Ainda ali, o Senhor te vê, o Senhor te ouve. E ele está indignadíssimo, especialmente com os falsos profetas. Com esses profetas que estão profetizando coisas por conta de dinheiro que vai entrar no caixinha. Por conta de bênçãos que serão recebidos através dessas palavras maravilhosas da caixinha de promessas que esses profetas levantam. Lembre-se você que vive sonhando e que a cada momento traz um sonho para a revelação, para que o pastor possa revelar para você. Lembre-se, nem todo sonho é fruto de um oráculo. Ou seja, não é em todo sonho que Deus está ali. Todo sonho pode significar, sim, que você tenha algo a mudar. Não tem problema. Porque você veja bem, você vai dormir, você vai dormir cansado, pesado com as coisas do dia. É natural que algum sonho você tenha. Então, pare, analise aquele sonho e veja que aquele sonho pode significar que você comeu demais. Então, no outro dia, não coma demais antes de dormir. Pode significar que você está se preocupando demasiadamente com um determinado problema que teve seu filho, sua filha, seu marido, seu irmão. Então, o que está querendo ser dito naquele sonho? Não se preocupe demasiadamente com aquilo, porque aquilo pode acabar te trazendo um problema muito mais sério. Muito mais sério por conta do excesso de preocupação com que você se debruça sobre aquele problema. Entenda, os problemas que você tem, pega e coloca-os todos no colo do Senhor. Ao colocá-los no colo do Senhor, tenha certeza absoluta, ele cuidará de cada um deles. E ele vai te dar a solução para cada um desses problemas. Apenas ore o Pai Nosso mesmo, sabe? E não esqueça, o Pai Nosso é uma oração tão agradável a Deus, a ponto de ela ter sido deixada para nós pela figura do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, o Messias. Ou seja, ela é agradável a Deus. Então, ore essa oração. Entregue-se nas mãos do Senhor. Entregue os teus problemas nas mãos do Senhor. Entregue tua conta de luz, de água, de aluguel. Entregue teu olerite nas mãos do Senhor. Entregue tua folha de pagamento, o teu recibo de pagamento, o teu envelope de pagamento. Entregue nas mãos do Senhor. Ele saberá fazer algo com aquilo que falta você receber. Ou ele conseguirá fazer algo com aquilo que sobrou daquilo que você recebeu. Ele conseguirá fazer algo com aquele que te paga para que te valorize mais se é que você realmente tem esse valor que você julga ter. Não se preocupe com as coisas em demasia. E não fique achando que tudo quanto é sonho que você tenha tenha algum significado especificamente da parte do Senhor. Aquilo que o Senhor tiver que lhe dar, pode ter certeza. Em primeiro lugar, ele pode te dar por sonho. Ele te confirma pela palavra. E ele ainda manda um profeta para te confirmar mais fortemente aquilo que está sendo dito. Então, veja bem. De qualquer forma, você tem que entender que o Senhor é aquele que está ao teu lado. Ele jamais permitiria que alguém pudesse esconder-se dele. Porque ele é Deus de toda a terra. Ele não é Deus de uma tribo, de um pedaço de terra ou de um espaço na terra. Não. Ele é Deus de toda a terra. E ele enche os céus e a terra. Ele é o que preenche isso tudo. Ele é o que faz com que tudo funcione adequadamente para que haja dia e noite. Enfim, ele é o Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, se você sonhou, conte teu sonho. Sem problema nenhum. Agora, conte o sonho. Não invente modinha. Você que está ouvindo o sonho, se tiver alguma revelação a fazer, revele. Mas revele segundo aquilo que Deus lhe está falando e não fazendo onda e contando algo da tua boca. Para que o Senhor não venha a se esquecer totalmente de ti e se afaste de ti e de tua casa. E que ponha sobre ti e tua casa o perpétuo opróbrio e a eterna vergonha, que não serão esquecidos jamais. Lembre disso. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. No nome santo de Jesus. Eu não sou digno, mas a graça do Senhor me basta. E eu sei que através dessa eterna e misericordiosa graça, nós seremos alcançados. Para que nós possamos brilhar e representar a luz para nossos irmãos, de forma a podermos guiar os nossos irmãos com muito mais seriedade do que aparenta a grande maioria quer fazer. Bom, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Aleluia! Pois muito bem, minha gente, este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus desça sobre vocês um manto de sangue e carnezim, bem como a armadura completa descrita em Efésios 6, 10 a 18. Porque através desse manto de sangue e dessa armadura, estaremos totalmente protegidos, de forma a podermos estar na brecha, intercedendo por nossos irmãos, clamando pela misericórdia de Deus sobre a vida de cada um, clamando pela cura, pela libertação, pela salvação, enfim, para que Deus coloque a tua vida nos trilhos da ordem e do progresso, do crescimento. Enfim, vamos nos lembrar disso, até mesmo para escolher os nossos futuros governantes e dar razão àqueles que estejam fazendo as coisas de forma mais correta. Porque assim, procedendo, nós poderemos estar ajudando o país a crescer e se o país estiver andando adequadamente, nossos filhos poderão encontrar o caminho mais adequadamente, ou seja, dentro de uma ordem, dentro de uma disciplina, os nossos filhos poderão encontrar o que seja servir ao Senhor. Porque para servir ao Senhor é necessário, primeiramente, a ordem e a disciplina, a hierarquia, o respeito. Tendo isso, todos nós, inclusive nossos filhos, poderão caminhar dentro de caminhos muito mais saudáveis, muito mais aproveitáveis para as suas vidas. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. No nome santo de Jesus. Aleluia, beijos, bye, fui!